E aí, Lajimine já está aqui. Vamos falar agora da fazenda mais agitada e famosa do Brasil. Logo na primeira semana de confinamento, os peões embarcaram assim num carrossel de emoções. Intrigas, punições, desabafos, provas e a temida votação para a formação da primeira roça. Deixaram todos com os nervos a flor da pele, não é para menos. E para aumentar a tensão, ontem teve a prova do fazendeiro definindo os três roceiros para a eliminação de hoje à noite. Hoje é dia de eliminação. Daqui a pouco, vamos ver os depoimentos dos roceiros exclusivos aqui para o Hoje em Dia. Antes, confira como eles chegaram até esse contorno. A formação da primeira roça acabou com o clima de férias dos participantes. Não sei, não sei nem o que pensar, não sei nem o que falar. A conclusão. A fazendeira Jaqueline fez a indicação. Eu vou votar no Lucas Cartoloco. Vamos embora, vamos embora. Os peões foram implacáveis. Eu vou votar na Raíssa hoje. É a Raíssa também. Que é a Raíssa. Foi também a Raíssa. Eu vou na Raíssa também. Eu vou ter que votar em você, Raíssa. Muito bem, peãozada. Então, eu vou ter que puxar o Fernandinho, né? Não tem muito o que fazer. No resta um, Rodrigo sobrou. Rodrigo, você, irmão, está na roça. Pode sentar ali, do lado do Fernandinho. Além de receber mais votos, Raíssa foi impedida de disputar a prova do fazendeiro. Por não ter visto esse fogo nos olhos de um competidor, de uma competidora no caso, eu veto ela de participar da prova. As emoções da peoa ficaram a flor da pele. Raíssa. Raíssa. Ah! Guilherme, para com isso. Você vai conseguir, sim. Eu estou descontrolada. Você está, por isso que eu estou aqui. Descontrolada, cega. Sabe o que é cega? Isso mesmo, por isso que você vai respirar. Cega, eu estou cega. Eu não estava jogando sujo, entendeu? Jogaram sujo contra mim, me metralharam. Mas o furo está lá fora. Eu me tentei me aproximar de todo mundo, até de gente que o povo lá fora não gosta. Eu me aproximei. Ai, eu estou assustando, vocês não me sabem. Toma. Grita, vai. Grita. Grita. O que foi? Dá soco no colchão. Vai, dá soco. Vai, dá. Está doido lá, mano. O quarto lá, velho. O que está acontecendo aí, gente? Ela explodiu. Ela quer ir para cima. Calma. A gente vai entender o jogo agora. Calma. Ela questionou os votos masculinos. Todos os homens me metralharam. Eu não sei por que vocês se juntaram contra mim. Ninguém comidou nada, Raíssa. Raíssa, ninguém comidou nada. Eu não acredito no seu voto. Eu não acredito no seu voto, cara. As coisas saíram do controle. Eu não ia nem votar em você, cara. Se você sair... Eu não ia votar em você, cara. Não, faz isso, Raíssa. Rui para você, Rui para todo mundo. Eu tentei me aproximar do Lipe. Eu tentei me aproximar dos dois boy lixo. E cadê o que eles fizeram? Você só dormia, meu amor. Eu só dormi? Com essa tua atitude, você só está justificando o voto de cada um, linda. Meu, vocês não tinham motivo e agora vocês têm? Como é que é? O motivo é pequeno. Você está dando um motivo grande. Como é que você fica aqui se desgastando desse jeito? Eu estou cega. Eu não estou conseguindo ver nada. Eu não estou conseguindo ver nada. Começou a Fazenda 12, p***. É que o povo queria ver isso. Todo mundo contra mim. Eu quero ficar aqui trancada um pouco. Eu não estou descontrolada. Eu não quero ficar aí fora. Eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. Vamos lá, vamos lá. Então calma. Respira. Calma. Tá? A pessoa que joga um copo de água na sua cara, fica nisso? Surpreendendo. Achei que eu não fosse fazer isso. Eu tenho o culhão de tacar um copo na cara de alguém, eu tenho muito mais ainda de dar um burro pra desmaiar. O clima pesou também entre os amigos. Moleque, estou possesso com uma pessoa só. Pior que Judas. Pessoa que trai amigo ou amiga é ridículo. É horrível. Eu ouço você falando ali, você falando ali, você jogando direto aqui, aí eu tenho que te perguntar, porque você não consegue falar pra mim. Eu fiquei... Tudo da vida, porque eu achei uma... De uma traição. Na minha vida, eu prefiro ter amizades do que ter dinheiro. Porque dinheiro não compra. Só você. Você é o corretão, então. Você vem aqui fazer amigos e não quer o dinheiro. E eu sou errado, que sou escroto, que quero fazer um jogo, quero que as pessoas se... Essa é a leitura que você quer passar. Entendi, essa é a visão que você tem de mim. Beleza. Me desculpa, eu errei. Beleza. Eu deveria ter feito isso. Fechou. E não é braço falso, tá? Com a sorte, comenta na prova, é de coração, acredito. É de coração? Então tá bom, acredito sim. Com ou sem amizade, o jogo não para. A prova do fazendeiro é o que define quem escapa da roça. Fernandinho Beach Box, nós temos Rodrigão e Cartoloco, os três roceiros que vão disputar o chapéu que estava na cabeça da Jaqueline. Vendados, os roceiros tinham que passar por um labirinto. Cartoloco, Rodrigão e Fernandinho Beach Box. Cartoloco já tomou uma liderança e tá na primeira fase da prova. Fernandinho Beach Box chegou também na segunda estação. Rodrigão, Rodrigão abriu a porta. Cartoloco pegou as três peças, Fernandinho também. Rodrigão ainda com dificuldade para achar a primeira estação. Mas a situação virou. Cartoloco chegou na etapa final. Rodrigão chegou na etapa final também. A disputa ficou bem acirrada no final. Só falta uma peça para os dois. Senhoras e senhores, nós temos um novo fazendeiro. Rodrigo ganhou o chapéu em uma semana de imunidade. Já Cartoloco e Fernandinho se juntaram à Raíssa na disputa pelo voto do público. Quem será o primeiro eliminado dessa edição? É, a fazenda tá pegando fogo, viu? E logo após a prova do fazendeiro, os três roceiros gravaram depoimentos exclusivos para o Hoje em Dia, dizendo por que eles merecem continuar no jogo. Obedecendo a ordem alfabética, vamos ouvir agora o que o Cartoloco tem a falar. Primeira semana da fazenda, um sonho que eu tinha desde muito moleque. Eu tô podendo realizar, e é muito doido, fazer essa defesa agora. Mas eu tô muito feliz. Tô vivendo muito intensamente isso daqui. Hoje na prova, fiquei chateado de ter ganhado, foi muito quase. Mas não desisti nenhum momento. É isso que eu deixo pra vocês. Eu quero entrar aqui pra deixar coisas boas pra vocês. A vida é curta. Não desistam nunca dos teus sonhos, do que vocês querem fazer. Se eu tô te agradando, se eu tô te fazendo feliz, volta pra mim ficar. Por favor, eu queria demais, demais mesmo. Ame sua família. É a coisa mais importante que vocês têm. Tamo junto. Vambora. É, durante todo esse tempo aí de jogo, né? Ele se mostrou com muita energia, Keyla. Você acha que ele deve continuar se ele ficar com essa pegada aí? Eu acho que o Cartoloco tem um lado muito engraçado que não deu tempo ainda dele mostrar. Sabe, ele juntou ali muito com o Biel e tal. Ele tem muito pra render ainda, viu, Rê? De verdade, e ainda mais essa parte de humor. Ele é um cara naturalmente engraçado. Não deu tempo. Se ele ficar, rende ainda. Hum, será? Outro peão que corre o risco de botar o pé na estrada hoje à noite é Fernandinho Beatbox. Ele também mandou um depoimento pedindo uma segunda chance na Fazenda. Acompanhe. Hoje é um apelo pra quem sabe eu sou músico, dependo da música, dependo dos shows. E com essa pandemia aí, infelizmente, acabaram todos os meus shows, né? E a Fazenda foi um grande acontecimento na minha vida, né? Consequentemente, com a minha mulher grávida, ela foi uma das que mais me apoiaram pra mim estar aqui defendendo o nosso pão de cada dia, pagar nossas dívidas, sair do aluguel, quem sabe, né? Mas pra isso eu dependo de vocês. Então eu preciso do seu voto pra continuar aqui lutando, né? Pra conquistar isso, um grande sonho. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Muita paz. E a gente percebeu que essa semana ele tava mais quietinho, mais passivo. Será que isso é uma estratégia? Também precisa ganhar o prêmio, né? Todos ali têm esse sonho de levar o grande prêmio da Fazenda. Mas será que foi uma estratégia ele ficar mais quietinho, Keila? Rê, olha, quando a gente analisa assim, reality show, a gente vê que existe esse tipo de jogo, né? De estratégia. A pessoa que tá observando, que tá mais quietinha, que tá sentindo quem é cada um dos peões. E geralmente essas pessoas que observam, elas vão muito longe no reality show. Elas vão ficando e algumas até ganham. Então, de verdade, não é uma estratégia ruim do Fernandinho. E se ele passar por essa roça, pode esperar. Ah, ele é um grande, assim, tem potencial aí pra chegar na final. Porque essa história de olhar, observar, é... É importante. É importante. A outra roceira da semana é a Raíssa, que como vocês viram, não assimilou nada bem ter recebido o maior número de votos dos peões. Veja agora os motivos dela para seguir do lado de lá da porteira. Brasil, eu preciso de todo meu coração pra que eu fique aqui. E vocês viram o quanto eu fui massacrada nos votos dos meninos. Quase todos os meninos votaram em mim. Então, eu peço muito o apoio de vocês pra que eu fique. Eu quero mostrar... Eu tenho muito ainda pra mostrar quem eu sou. Me ajuda a ficar. Eu preciso muito. É um sonho que eu tô realizando. Muito obrigada de todo o coração. Eu sábio de tudo. E vamos lá. Hum, ela já garantiu que se ficar, você vai colocar mais fogo no feno. Você acha que é um jeito aí de amedrontar um pouco os peões? Ou isso vai de encontro aí, fazendo com que ela tenha aí mais votos da próxima vez também, Keila? Eu acho que a Raíssa é pólvora pura e de verdade. Se ela ficar, meu filho, é um incêndio que ela vai fazer no feno. Não é um foguinho, não. Ela tem muita... Essa menina tem muito pra apresentar também. Não é porque eu tô defendendo os três. Não, porque é difícil escolher, né, gente? É muito difícil tá começando o jogo. Aí não dá pra gente saber o que vai acontecer. Mas os três têm potencial e a Raíssa, de verdade, se ela ficar, a gente vai ver o jogo da vingança. Pode esperar. Vai pegar fogo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver nesse momento o que é que os fazendeiros estão fazendo. Olha só, cartou louco na cozinha com a Lidy. E a gente vai acompanhando. E lembrando, ó, pra você que tem o Play Plus, você pode acompanhar tudo o que acontece na Fazenda 12 por 24 horas. Você vai saber aí tudo, todas as reações, né? Você vai acompanhar aí a participação dos pinhões em todos os cômodos da casa. Ó, Fernandinho ali, ó, descansando um pouquinho. E é só assinar aí o Play Plus pra você acompanhar tudo da Fazenda por 24 horas. Cadê a Raíssa? Dá pra ver? Vamos ver o que é que a Raíssa tá fazendo? Ó, não tá descansando. Porque hoje é um momento importante, lembrando que hoje é a primeira eliminação. Ó, Raíssa, tá estendendo roupa, é isso? É, tá satisfeito. Tá na lavanderia, ó. Tá na lavanderia. Ó, organizando ali o biquíni. Tem piscininha hoje, hein, Keila? Com certeza, pra relaxar pra roça, né? E olha só, vamos vir pra cá porque você vai acompanhar hoje. É o grande dia da eliminação da Fazenda 12. Você não pode perder, a gente vai estar aqui torcendo. E quem sair vai ser muito bem-vindo e quem ficar também.